Música boa Você sabe que o amor da sua vida Você sabe que sou eu e não adianta fugir Meu anjo dos teus sonhos Eu só bem vou te falar Confessa que eu te amo E eu vou te conquistar Meu anjo dos teus sonhos Eu só bem vou te dizer Você sabe que eu te amo Vou lutar pra ter você Ô musicão H. Martins Te liguei, deu fora de área Insistei, mas não adiantou Você tava totalmente convencida Que o amor da sua vida não era quem te ligou Você perde tudo pra se disfarçar Até fingia que não tava nem aí A verdade é que o amor da sua vida Você sabe que sou eu e não adianta fugir Meu anjo dos teus sonhos Eu só bem vou te falar Você sabe que eu te amo E eu vou te conquistar Meu anjo dos teus sonhos Eu só bem vou te falar Você sabe que eu te amo Vou lutar pra ter você Vou lutar pra ter você Meu anjo dos teus sonhos Eu só bem vou te falar Você sabe que eu te amo E eu vou te conquistar Meu anjo dos teus sonhos Ouço o que eu vou te dizer Você sabe que eu te amo Vou lutar pra ter você Pra ter você